Quem viu meus vídeos anteriores sabe que eu estava postando tanto no Mio quanto na Atena fossem os próximos banners Afinal de contas eles já estão com o design pronto lá na nova arena na etapa de seleção E isso fez com que eu especulasse aí pra vocês que viriam os dois E aí apareceu finalmente o anúncio da deusa Atena ao nosso próximo banner inédito Afinal de contas também no banner passado eles informaram também aqui no Facebook que por mês teremos dois banners inéditos Ou seja, um banner a gente torna gema, o outro banner a gente economiza gema Bem-vindo cavalheiros amazonas, a mais vídeo no canal do Neng San que seria Awakening Vamos ver o que eles responderam também aqui no Facebook e falar também um pouquinho da evolução da minha conta Afinal de contas hoje é um vídeo de segunda-feira e vou apresentar um pouquinho do que minha conta evoluiu E do que eu planejo pra minha conta para essa semana Se fizeram aquela parte de responder perguntas, vamos lá Pergunta 1, nesta fase a saída de livros de habilidade é escassa e difícil de obter E eles responderam que vai aumentar a quantidade de fragmentos de livros e por aí vai Isso aí já é fato, pra quem percebe no jogo a gente consegue muito mais fragmentos de livros do que no início do jogo Tanto quanto é evento quanto modalidade de jogo novo, né? A nova arena de duelos sagrados a gente já consegue 5 fragmentos de livros de habilidade Lá na legião a gente já consegue 3 fragmentos de livros de habilidade Temos também a nova torre maligna que dá mais fragmentos de livros de habilidade E eles estão aumentando, se vocês perceberem, né? Não é aquela coisa que você vai ver assim, não aumentou 5 livros, aumentou 10 livros Eles vão aumentando aos poucos com fragmentos, eles vão aumentando aos poucos Com alguns eventos colocam, outros não Isso aí é uma coisa que vocês percebem gradualmente, né? Se você está aí analisando sempre os eventos Que eu pelo menos eu sempre avalio os eventos Se os eventos veio bons, os eventos veio ruins O que que tá vindo nas atualizações As atualizações tá vindo poeira para ouro e cálculo também Isso aí é bem da hora Eles responderam aqui também Por que nós sentimos menos fragmentos quando desenhamos Aqui eu não entendi muito bem Eu não sei se seria fragmentos das invocações temáticas Ou fragmentos das invocações normal mesmo Mas eles falam que eles fazem aproximadamente 10 mil testes, tá? Não sei se vai ser 10 mil testes Mas eles fazem teste para verificar se a probabilidade Está o que com que eles queriam E para eles tá tudo certo Aqui eles falaram sobre o gato da fortuna Dar menos pedras Estrelas Mas assim Eu tá falando aqui do gato da fortuna Que eles fazem os mesmos testes Então igual por exemplo O meu gatinho da fortuna no mês passado Veio horrível Mês passado não, né? Esse mês Ele veio bem horrível Até a galera comentou que Viu vários no YouTube E o meu foi o pior Mas não quer dizer que o meu vindo O pior quer dizer que esteja nerfado Você tem que comparar com outros jogadores Outras pessoas que fizeram vídeo também, né? Então eu consegui nem sem, se eu não me engano Em 500 invocações E a galera conseguiu uma média de 150 170 Que é uma média que eu acho que é ok Para o gato da fortuna Para quem tem 660, né? E rodar 7 vezes Quando não conseguiu 660 Mas eles falaram que Eles fazem teste Para verificar essa probabilidade de estar ok Se for nerfado ou não É outros 500 Mas que eles fazem o teste Para estar de acordo com o que eles querem Que a gente dropa, tá? Você pode adicionar mais pacote de recarga Falou que vai anunciar mais pacote Isso é para P2Win É possível aumentar o gato da fortuna O que se tá sorteio? Eu não sei o que seria luxo se tá sorteio Seria... Estrela Sorteio estrela da sorte Alguma coisa assim Eu não sei se eles estão falando Das invocações de banner, né? Que atualmente é 2,6% Tá perguntando se pudemos ver Os próprios vídeos de teste da Athena Não sei se seria gravar as invocações temáticas Alguma coisa assim Igual nós youtubers fazemos A gente grava as invocações Não sei se tá certo Isso aqui que eu estou falando também, tá? Porque a tradução... Vocês já viram como é que é Nada a ver Mas se for isso Eu estou falando que não é possível Ficar cada player gravando Fazendo tipo assim Um backup de Deixar suas gravações na nuvem Podemos dizer assim Por causa de armazenamento mesmo Do servidor Que isso já era bem óbvio também A maioria dos jogos que tem Com você gravar alguma coisa Sempre tem alguma limitação Por exemplo No Yu-Gi-Oh! Dual Lynx que eu jogava Se não me engano Você podia gravar 5 replays Por causa dessa limitação também Isso tava no... Na semana passada Eles responderam novamente Acho que a galera tá perguntando Por causa do banner duplo Que por ser banner duplo Vai dividir os fragmentos Eles tão falando que não E a minha especulação De drop de fragmentos Estava correta Eu falei que era Aproximadamente 20% O drop de fragmentos Na hora que você invoca Ou seja A cada 5 invocações Você tem direito A ter a probabilidade De conseguir 1 Ou seja A cada 10 Teria que ser 2 Se você conseguisse mais de 2 Porque você foi muito bem Naquela invocação Menos de 2 Porque você foi mal Que nada mais de relevante Eles colocaram aqui também Probabilidade de caco Ou deve ser Acho que fragmento também Mas esse daqui Eu não entendi Beleza Isso aqui foram algumas informações Que eles deixaram Aqui no facebook Vamos lá pra minha conta Pra aí mostrar Como ela estar pra vocês Olha só Tá abrindo o jogo agora Já veio até um presentinho Aqui do Aldeba Vamos ver o que a gente Vai ganhar aqui Do Aldeba Beleza Vamos compartilhar Olha Mais uma gema avançada Vou precisar Obviamente De gemas avançadas E aqui já tem 50 diamantes Que lógico Que vale muito a pena Comprar Pra ser gema avançada Vamos ver o que que veio Aqui então No joguinho Nada demais Aqui nós estamos Na aba carnaval Não vou fazer mais Três invocações temáticas O Aldebarão Ficou até legalzinho ali Vamos ver se tem Alguma coisa diferente Aqui nos eventos Olha tem uns ovos E aí vocês foram bons Nos ovos Que Eu não cheguei a pegar Aqui abrir os meus ovos Vamos abrir ele Aqui nesse vídeo Usando aí Vamos ver Um em um Olha Veio um fragmento Olha um livro roxo De três estrelas Muito bom Mais um livro roxo De três estrelas Quarenta flores Top Prefiro flores Do que o livro roxo Inclusive Que livro eu tenho bem mais Mas parece que o drop De livro roxo É bem maior Mais quarenta flores E quarenta flores Ótimo Eu estou precisando De um fragmento De Pandora Para quem viu O vídeo de segunda-feira Passada Eu estava precisando De três fragmentos Da Pandora Eu consegui Um pelo auxílio Da legião Porque teve um dia Que eu não consegui O fragmento Lá do chum E estou Há uma semana Esperando o fragmento De Pandora E realmente Ainda não vem Vamos pegar aqui Meus baús Para vocês verem Eu estou juntando Eu tenho 18 Aqui né Esperando só o doco Vamos ver se Ele vai ser anunciado Amanhã Vamos ver se tem Um oricalco Aqui ó Raro Compro Só não compro comum Tem mais de 10 mil Lembrando que eu não estou Atualizando Eu estou comprando Esporadicamente Aí sempre que aparece Um oricalco divino Ou raro Para economizar ouro Também Mostra aqui para vocês Também uma nova Aquisição da minha conta Eu vou começar A fazer os testes Com ele O mister food E é muito De vocês falaram Que o guilt É food Mas eu estou Começando a utilizar Ele Eu fiz um teste Com ele E cara Foi bem da hora Viu Foi bem da hora Nessa semana Eu vou fazer um vídeo Mostrando Onde eu estou Utilizando O guilt Beleza Aqui eu estou Upando um level Por dia Só para fazer A missão diária De subir um level Falando aqui De fragmentos Desde que Eu falo Sobre livros de habilidades Aqui no jogo A galera fica comentando Nossa Você não gasta Seus livros de habilidade Não sei o que Seus personagens É tudo mal upado Mal upado Ele é só mesmo Mas Tirando a parte Do livro de habilidade Por exemplo Meu doco Até hoje Só tenho Um up skin Nele Porque veio Um doco food E foi recente Menos de um mês Porque eu sempre Falo Estou guardando Shiryu Divino Humilde Papion E Atena Então eu tenho aqui Um pouco mais De 30 livros Porque eu gastei Bastante No Humilde Papion Gastei bastante Também No nosso Saga Maligno Que foi o primeiro Que eu realmente Investi Livros E agora eu tenho Isso daqui Para o Shiryu Divino Que eu acredito Que ele deva vir Mês que vem E Atena Que vai vir Agora quarta Feira E Atena Ela gasta Muito livro Azul Afinal de contas Ela é uma deusa E precisa de dois livros Para um up skill Eu acho que ela Deve talvez Miserar Com certeza Eu devo gastar Mais de 20 livros Nela Ou talvez uns 30 Ela é bem cara Se você não tem Livros de habilidade Recomendo que você Não corra atrás dela Atualmente eu tenho 377 gemas avançadas Lembrando que eu ainda Tenho 11 mil diamantes Fora que eu ainda Vou ter mais duas Torres Malignas Que dá mais ou menos Uns 15 Que vai dar uns 30 Eu recomendo Que se você quer Realmente A Atena Você vai Pelo menos Ter uns 600 Gemas avançadas Eu terei 600 gemas avançadas Mais Faça no mínimo 40 invocações Por dia Para você maximizar O drop de eventos Para você maximizar Os fragmentos Você vai ganhar Diariamente Dela Não faça A burrada De jogar fragmento Fora Por causa que você Está empolgado No primeiro dia Eu vejo muitos Players fazendo isso Muitos são youtubers Obviamente Porque o youtube Quer trazer o conteúdo Principal Mas vocês viram Que o meu mil Eu trouxe o conteúdo Dele atrasado Porque eu fui pegar Ele no penúltimo dia Do banner de estreia Dele Eu fui pegar Ele na segunda Feira Mas eu consegui Muita restituição Graças a isso Podemos dizer Eu peguei mais Cinco restituições Ou seja Eu peguei mais Quinze gemas avançadas Só para ter aguardado Pegar ele atrasado Ao invés de ser no primeiro dia Afinal de contas Eu sou free to play A gente tem que gerenciar Nossa conta Muito bem Lembrando Que eu ainda estou aqui Guardando as minhas recompensas Para o Radamanx Não vou ter Radamanx Essa semana Infelizmente Mas vou ter Radamanx Na próxima semana Parece que está sim Só temos Essas 14 opções Semana sim Uma Semana não outra Outra coisa Que eu fiz aqui também Gostaria de mostrar para vocês Eu estou subindo No rank Do duelos sagrados Eu não sei se a recompensa Está rodando No duelos sagrados Mas enfim Apresentar aqui para vocês Que eu realmente Fiz dois times Para o duelos sagrados Um para dar bait Ficar toda hora Tocando de time Sabe Para o cara ver meu time E depois na hora Que eu vou jogar Eu jogo com outro time Eu estou aqui no guru Falta pouco aí Para eu chegar no lendário Está demorando para caramba Aqui No início Eu ganhei lá 30, 40 pontos Agora estou ganhando 10, 20 pontos Tenso para caramba Vou mostrar aqui Minhas formações Para vocês Do duelos sagrados Não que essa seja A melhor formação Essas duas aqui Mas eu peguei Duas formações ofensivas Só para a luta Ser rápida A maioria das lutas Eu ganho aqui Ou perco Na segunda e terceira rodada Quando não se utiliza controle Eu fico pincelando Esses dois times Por exemplo O cara vê que eu estou com O Ike Aí tem uns que vai ajustando Coloca a Pandora Por exemplo Aí depois eles veem Que eu não estou com o Ike Mais Por aí vai Também tem essa outra formação Aqui sem o Saga Maligno Também Quando eu quero E uma de ser divino Mas como está Com muito Saga Maligno Está bem punk Eu queria que tivesse o Araia Chique Aqui no lugar do Mist Mas não tem o Araia Chique Outra coisa também Eu joguei um pouquinho mais De duelos Galácticos Essa semana Cheguei aí No Diamante 4 Estou com uma preguicinha De subir mais Já que não está tão fácil Subir assim Com a meia conta flopada Eu estou usando mais Essa formação aqui Só que eu troco o Ike Divino Pelo Mist Sempre que o Ike Divino Não é banido E os demais não é banido também Agora uma dica para vocês Referente a Athena Ela é uma carta Que eu acho muito OP Porém ela é uma carta Que precisa de bastante recursos Se você não tem Sei lá Mais de 20 livros De habilidade Para upar ela Eu acredito que você Possa muito bem Esquipar esse banner Para pegar alguma outra Carta mais decente No futuro Se você quer realmente Pegar ela Mas você não tem Mais de 600 gemas avançadas Talvez você pode Analisar também De esquipar ela Para pegar algum outro Banner no futuro Ela é legal Mas ela gasta muito recurso Talvez o que você Vai investir nela Você poderia investir Talvez em outros Três personagens Temos o Shiryu Divino Aí também Que é bem interessante A Athena Obviamente por ela Se suporte Ela vai ser uma personagem Mais eclética Vira e mexe Você poderá colocar Ela em alguma formação Mais ou menos Como a Saori Ela não sai do meta Você sempre poderá Utilizar a estratégia dela O Kano Também é outro suporte Excelente Vira e mexe Ele vai aparecer No meta A Juni É um dos melhores Suportes Dá para socar Em qualquer formação Então você vai ver Que Luna Suportes Eles são bem interessantes Na verdade Tem o Kiki A Athena Ela é muito voltada Para gerar energia Estilo Kiki Mas o Kiki Também faz essa vantagem A diferença da Athena É que ela consegue dar Uns hit kill Marota Mas o Kiki Ainda tem mais speed Do que ela Isso facilita bastante Também A você buildar Principalmente quando você tem Cosmos deficiente De speed Então é uma coisa Para você analisar E eu vou gastar com certeza As minhas gemas avançadas Quase tudo Espero que não Afinal de contas Falta duas semanas Para o Gato da Fortuna Eu finalmente estou Próximo aos 60 gemas avançadas Que é a meta Mas infelizmente Pela Athena Vamos ver se ela Vai me favorecer A pegar Ela bem cedo E sobrar bastante Para o Gato da Fortuna Ou não É uma coisa que Como eu mencionei Para vocês Desde o início do jogo Eu estou aguardando A Athena Tá certo? E agora Depois dela Somente o Shiryu Divino E não sei qual o outro Talvez só o Kano De gêmeos Que ele está Bem roubado Acho que ele está Bem desbalanceado Acho que deveria até Nerfar ele Mas enfim De ter arcade E não saber balancear Muito bem aqui Os banners Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Essa foi a evolução Da minha conta na semana Essas foram minhas metas Para a próxima semana Juntar aí Para o Hadamanks Não vou comprar nada Estou aguardando ainda As armaduras Do Doki Do Saga Não estou Abrindo as minhas caixas Lembrando que Hoje é segunda-feira Segunda-feira Você tem que comprar O pacote De 10 diamantes Aqui Para comprar Vigor Não esqueça disso E também não esqueça De comprar Os dois bilhetes Para o evento Do Briga de Rua Está liberado Aqui com o nosso camarada Mais dois bilhetes Comprado E lembrando também Se você não comprou Doritos Porque estava muito fácil Se você quiser Você pode comprar Para guardar Para o próximo mês Pelo menos eu Que sempre gasto Cinco Doritos Para conseguir As recompensas Máximas Eu comprei três aqui Gastei 600 diamantes Para que no próximo mês Eu compre mais três aqui Fico com seis Doritos Gastei apenas 600 diamantes Afinal de contas Comprar cinco aqui Vai dar 1500 diamantes Comprar cinco E eu normalmente Comprava cinco Gastava aí 1500 diamantes Tem isso pra caramba Mas é isso Espero que você tenha Curtido o vídeo de hoje Não esqueça de dar moral Para o canal Deixando seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar E também Se você quiser ver Mais vídeos Não esqueça Que tem vários playlists Link na descrição E também De sugerir vídeos Aí nos comentários Porque o legal De pegar ela Nessa semana É porque vai ter o treinamento Pegar ela via fragmento Você vai perder Bastante restituição Aí Isso aí É um problema E por isso Que eu vou focar Pegar ela Nesse evento Beleza? Então é isso Vou fechando o vídeo Por aqui Além dos vídeos Sugeridos aí Na descrição Das playlists Tem esses vídeos Aí na tela Fica a vontade De clicar em algum Caso algum te interessa E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui Tchau